Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A receita de hoje vai ser esse geladinho sabor chiclete, mega cremoso com uma base bem econômica pra você lucrar bastante. Então vamos pra receita. Vou começar adicionando aqui no recipiente 1 litro de leite integral e eu não vou fazer essa base no liquidificador, tá gente? Fazendo assim você economiza energia e ainda evita espuma no seu geladinho. Vou adicionar 10 colheres de sopa de açúcar, eu tô usando o açúcar cristal, mas pode ser o refinado também. E não se preocupem, pois essa quantidade não vai deixar o seu geladinho muito doce, pois quando ele congela ele perde um pouco o doce, tá? Vou adicionar também 1 colher de sopa de liga neutra. A liga neutra vai evitar a formação de cristais de gelo no seu geladinho e vai manter ele congelado por mais tempo. E pra fazer o sabor de chiclete, eu vou usar essa base pra sorvete. Vocês encontram facilmente, gente, essa base em lojas que vendem produtos pra sorvete, algumas lojas de embalagem e também em lojas de festa, tá? Que vendem artigos de festa. De início eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa não muito cheia. Eu vou misturar bem, vou experimentar e se necessário eu vou acrescentar mais. E como eu falei pra vocês, eu não vou estar usando o liquidificador. E um dos motivos que eu parei de usar o liquidificador é porque o pó pra sorvete no liquidificador dá muita, muita espuma mesmo, tá, gente? E fazendo assim você consegue dissolver bem, não tem aquele problema da espuma e você economiza energia. E o segredo é só você misturar bem, tá? Pode ser com um fuê, pode ser com uma colher também, você mistura muito bem pra dissolver bem o açúcar, a liga neutra e a base de sorvete. Enquanto isso, me contem aí nos comentários de que cidade você está me assistindo, eu vou gostar muito de saber. Prontinho, já misturei bem, já experimentei e eu vi que o sabor ficou suave. Então vou adicionar mais uma colher de sopa da nossa base pra sorvete. E é importante você adicionar a base aos poucos, porque tem alguns sabores que usando 1 ou 2 colheres já fica bem acentuado o sabor. Mas tem alguns sabores que são mais fracos e você vai precisar adicionar um pouco mais. Por isso eu prefiro adicionando aos poucos e experimentando pra que o sabor fique bem acentuado. Então pra fazer esse sabor foram 3 colheres de sopa não muito cheias, tá? Agora é só misturar bem novamente. E pra dar cremosidade ao nosso geladinho, eu vou adicionar 5 colheres de sopa bem cheias de leite em pó. Eu tô usando leite em pó no lugar do leite condensado, tá gente? Fazendo assim fica bem cremoso também e baixa um pouco o custo do seu geladinho pra você ter um lucro melhor. Agora é só misturar muito bem novamente aqui com o fuê. E caso fique algum gruminho de leite em pó sem se dissolver, é só você pegar uma peneira e passar ali por cima onde ficou e você vai tirar. Tá bom? Só fazer isso, gente, que dá super certo. Mas se você misturar bem, vai dissolver. Mas tem alguns leite em pó que não dissolve tão fácil, né? Prontinho! A nossa base do geladinho está pronta. Olha só como fica cremosa, gente. Imagina depois de congelado. E se você está chegando agora por aqui, já te convido a se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma receita, tá gente? Vem muita receita por aí. Eu vou estar trazendo também alguns geladinhos mais econômicos só da fruta sem leite, tá? Em breve vai ter um geladinho aqui mega cremoso usando a fruta bem econômico pra você vender e ter um lucro bem bacana. Agora é só colocar nos saquinhos. Eu vou colocar aproximadamente 130ml em cada saquinho. O saquinho que eu tô utilizando é no tamanho 5x23. Você pode usar um saquinho menor, pode usar um maior. Fica ao seu critério, tá bom? Agora, com a ajuda de um funil, é só encher os saquinhos, girar bem pra ele ficar bem firme e dar um nó, tá gente? Direitinho pra ele não soltar depois. Se você tem dificuldade de dar aquele nozinho, você pode estar usando um fitilho também ou uma linha 10 que vai dar super certo. Na descrição do vídeo eu vou deixar todos os ingredientes especificados e vou deixar também, inclusive, o custo total dessa receita e um preço sugerido pra você vender. Já terminei aqui de encher todos os saquinhos e renderam 9 unidades e um geladinho menor. Como eu disse pra vocês, eu tô usando o tamanho do saquinho 5x23, né? Ele é um pouco maior, por isso o rendimento é um pouco menor. Mas você pode usar um saquinho menor também que vai render um pouco mais. Fica ao seu critério. Vou levar ao congelador e quando tiver congelado eu volto pra mostrar pra vocês o resultado de pertinho. Geladinho pronto. Gente, olha só que linda que fica a cor desse geladinho, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Manda essa receita também pra aquela pessoa que você sabe que vai se interessar. E não esquece que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias às 18 horas, gente. Já ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma receita, porque todo dia tem novidade aqui pra vocês. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou por dentro esse geladinho. E olha só como ele fica cremoso, gente. Bem fácil de fazer, bem econômico. Dá pra você ter uma lucratividade aí bem bacana. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e te vejo na próxima receita.